. E lá também. O monte do sol aí está pegando? Não, quando sol, mais ou menos, quando sol Aqui acho que é um negócio de peixe, né? Metade de peixe Acho que é metade de peixe Onde que é o Carrefour que todo mundo fala que tem? Passou lá atrás Aquele Pierre lá que a gente viu? Não, não, mas tem... Tem coisa ainda... Você viu? Aquela ponte da minha mãe Você viu? Não é? Não é nome de peixe Carrefour Claro que você não me mostrou Não, mas a gente não passou É um paciente aqui Um dia Fico a hora de sair Ah... Passa a minha mãe? Passa Não soube Você não é? Não pode ir para a minha mãe Nossa irmã Athô